Olha, nos próximos dias a gente ainda tem previsão de chuva aqui para Belo Horizonte e também para a região metropolitana. Só que o volume deve diminuir, né? E aí a partir da semana que vem, ainda bem, a gente tem previsão de tempo firme. Amanhã aqui em BH, fica assim, vamos ir juntos? Pela manhã, temperatura ali na casa dos 19 graus, pode ter pancadas de chuva a qualquer hora do dia, tá? O volume esperado é de 25 milímetros e a máxima deve ser de 29 graus. Então a gente vai ter mais um dia abafado. De noite, 25 graus e aí na sexta, segundo o clima a tempo, deve fazer mais calor ainda, os termômetros podem bater lá nos 30 graus. E esse calor já vai dar as caras nesta quinta-feira em algumas cidades da Grande BH. Olha aí, em Vespasiano, máxima de 31, 30 em Nova Lima, Santa Luzia e em Neves, em Betim, 29 e em Contagem, 28 graus. Tem previsão de chuva também para essas cidades. Tem previsão de chuva também para essas cidades. Tem previsão de chuva também para essas cidades. Tem previsão de chuva também para essas cidades.